Ninguém pode dizer que não foi avisado, avisado foi, antes da campanha ele já demonstrava, tá aqui ó, isso aqui tá no site do Lula viu, não é censura, regular a internet significa democratizar a rede, democratizar a rede, aí o que acontece? Ele ganha as eleições, e aí a conversa muda, vira como? Aí bebê, é onde você chora e a mãe não vê, Lula quer vigilância nas redes sociais e punição, punição para conteúdos que ele, ele, ele próprio entende como antidemocrático, não é uma rede, não vai pra uma comissão, não, não, ele, ele entende como antidemocrático, Se isso não soa como, como autoritário, não posso dizer aquela palavra né, aí eu já não sei mais o que, o que dizer pra você cara, se você, só você, você não enxerga só se você não quiser mesmo cara, só se tivesse fazendo, tá aí, nos seus olhos, isso vale pra todos, todas e todas também